E aí galera, beleza? Tecno aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje galera é unboxing e review de um produto que eu comprei aqui em uma padaria. É isso aí que você ouviu mesmo, você não tá ficando louco. Eu comprei em uma padaria, eu fui lá tomar um café e tava lá no caixa e eu comprei porque eu tava precisando, beleza? Então vamos lá, eu também pensei em trazer pro canal pra vocês, então vamos lá pro unboxing. O que que é? É um carregador de celular portátil, ele, segundo a mulher, já falou que já tava carregado, então eu vou testar aqui nesse LG L5 que tá uma semana sem bateria. Eu não carreguei ele porque eu também não tô mais usando, tá? Eu tô usando o outro aqui. Então vamos lá, vamos abrir aqui a caixa pra mostrar pra vocês. Olha só, o visual dele aqui é bem discreto, não é nada escandaloso, tá? Ele vem dando esse pacotinho aqui, tá? Tá escrito um site aqui, né? É um chaveirinho também, negocinho bem bacana aqui. E aqui tem o cabo, já vi um cabo SB também. Eu paguei R$25,00 isso aqui, tá? R$25,00, tava bem em conta. Aqui tem o manual de instruções, só que nem precisa de manual de instruções do jeito que a gente é, né? Não precisa mais de manual de instruções. Aqui tá o manual, beleza? Então vamos lá testar, vou ligar aqui no carregador, beleza? E vou ligar aqui no celular pra ver se ele liga. Vamos ver se ele liga, eu vou torcer pra ele ligar, cara. Se ele não ligar, eu vou reclamar lá que não tá funcionando. Tá uma semana sem bateria, tá? Ó, já ligou, eu não apertei nada, tá? Eu não apertei nada, galera. Você pode ver aí que já tá carregando aí, ó, como vocês podem ver. Não tem carga nenhuma, beleza? Olha eu ali, haha. Deixa eu ver se tá carregando mesmo. Olha aí, pessoal, então está carregando o celular, tá? Ó, tá carregando aqui no USB mesmo do carregador aqui, tá? Ela falou que já tava carregado, eu acho que não tá tão carregado assim, tá? Mas é isso aí, beleza? Vou testar aqui no outro celular pra provar que eu não tô mentindo. Vou pegar aqui, ele tá com uma lanterna ligada, beleza? Vou testar aqui, vou tirar desse LG e vou colocar aqui no nosso que a gente usa pra fazer o tutorial. Deixa eu colocar aqui, beleza? Olha ali, tá carregando, vocês podem ver ali que tá carregando, tá? Aqui tá escrito aqui também que tá carregando. Então, tá? Isso aqui é funcional sim. Gostei muito do produto, tá? É um preço bem barato, R$25,00. E funciona, tá? Você tirou a confusão agora que isso aqui funciona de verdade, beleza? Ela falou aqui que acende uma luz aqui quando estiver carregando. Vocês podem ver aqui que é a entrada, ó. Deixa eu colocar aqui a lanterninha de novo pra cá, beleza? Ó, vocês podem ver aqui a entrada. Pra você poder carregar, você tem que ter aquela cabeça que é essa aqui, ó. Você tem que ter uma dessa aqui pra você poder carregar o carregador, né? Carregar o carregador, né? É meio hilário. Vou colocar aqui. Daí você coloca aqui a outra ponta. E coloca isso aqui, aqui no carregador. E aí é só colocar na tomada e tá carregando isso aqui, beleza? Isso aqui é bom pra você quando tá viajando, quando vai viajar e não tem nenhuma tomada perto. Ou a parada é muito longa, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Vou ficando por aqui. Se encontramos no próximo vídeo. Se você tiver algum pedido de vídeo, você pode pedir aí embaixo nos comentários, tá? Vou ficando por aqui. Se encontramos no próximo vídeo aqui no mesmo canal. Um grande abraço e fiquem bem.